Vou chamar aqui o Diogo, ele vai falar aí da previsão do tempo para a semana. Fala, jornalista e meteorologista, meu querido, vamos lá, vamos ver se você vai acertar, hein? Porque vou até contar uma coisa, não tá muito fácil ultimamente, viu, Diogo? Vai, caiu, não! Pois é, Toninho, uma boa tarde pra você novamente, boa tarde a todos que nos acompanham no Voz do Litoral. Bom, o final de semana que foi de tempo muito bom aqui no litoral do Paraná. O sol apareceu no sábado, no domingo também, à noite deu uma esfriada. Essa semana já começa, né, com o sol a pino aqui na cidade de Antonina, nas cidades do litoral do Paraná e também na capital do estado. A expectativa da temperatura hoje, Toninho, pra Paranaguá é chegar aí a 30 graus e a sensação térmica passaram. Então chegaram ali até 33 graus nessa segunda-feira. Mas quem tava ali, né, olhando a previsão do tempo da TVCI pensando, cadê a chuva? O pessoal falou que ia ter chuva, ia ser a mesma chuva de outubro, novembro, a primeira quinzena ia ser chuvosa? Calma, quinta-feira tem uma nova frente fria chegando no estado do Paraná. E a gente já sabe, né, Toninho, aquela combinação. Calor, o sol, com a chegada de frente fria, boa coisa não dá. Mas pra explicar isso de forma oficial, o Lisandro Jacobsen vai trazer as informações do tempo direto do CIMEPAR. E o tempo só muda mesmo a partir de quinta-feira, quando uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil. Mas mesmo assim, não há previsão de chuva em todas as regiões do estado. Apenas em alguns setores é que essa frente fria consegue mudar o tempo. Especialmente na área de divisa com Santa Catarina, metade sul paranaense. Enquanto que na faixa norte ainda vai seguir com predomínio de sol e temperaturas bem mais altas. Pois é, Toninho, e com a chegada dessa frente fria, é claro que nós vamos sentir aqui também algumas variações no tempo. Você observou agora aqui, nós temos sol, mas o céu está com bastante nuvens, né? Está bem nublado aqui em Antonina. O sol agora saiu com um pouco mais de força. Pela manhã, durante o desfile, o sol não apareceu assim com tanta intensidade. E agora, início da tarde para a noite, já deve o sol dar um pouquinho mais de calor aqui para Antonina. E depois vem um pouquinho do vento frio, finalzinho da tarde, já início da noite desta segunda-feira. Mas para quem está aí na expectativa em relação à chuva, segunda, hoje no caso, terça, quarta e quinta-feira, teremos ainda o sol aparecendo aqui no litoral do Paraná. Mas é claro que ainda há previsão de muita chuva. A primeira quinzena de novembro promete ser chuvosa, com grandes volumes também, como foi em outubro. Mas a gente espera que não, né, Tony? Que essa previsão mude um pouco, até porque o sol desse final de semana e de hoje, segunda-feira, está ajudando muito a dona de casa, o dono de casa também, para secar a roupa no varal e dar uma secada no terreno que ficou encharcado aí nos últimos dez dias.